Música Desde Hartford Conerico está no ar mais uma edição do programa Curva do S Acompanhando o Curva de hoje NASCAR com a corrida de Phoenix Fórmula Truck no Velopark Uma entrevista com Pietro Fittipaldi e como sempre o segmento de arrancadas Mas começamos falando de NASCAR A primeira grande notícia do fim de semana foi a presença constante de sol na pista de Phoenix Depois de um prolongado período de chuva em Daytona, a corrida número 1 da temporada de 2012 No deserto do Arizona, a segunda etapa do ano começou com a surpresa da pole position de Mark Martin O veterano de oficialmente 53 anos de idade mostrou que pelo menos durante uma volta ele ainda pode ser rápido Mas logo depois da bandeira verde ser acenada, o piloto do carro 55 nunca viu outra vez a primeira posição Nas primeiras 100 voltas, o ex-campeão cinco vezes seguidas, Jimmy Johnson, mostrava a garra de antes Simplesmente fazendo os outros 42 pilotos comer em poeira Johnson começou a corrida no buraco de 23 pontos negativos da tabela Depois que a NASCAR puniu o carro 48 com 25 pontos e a seu mecânico-chefe, Tchai Knauss Com uma suspensão de seis corridas devido a irregularidades no carro antes da prova de Daytona A equipe de Johnson na Henry Motorsports entrou com um recurso apelando as punições Permitindo a participação de Knauss no fim de semana na pista Mais tarde, o piloto do carro 48 teve um problema na roda traseira E foi da primeira para a última colocação entre os líderes Kyle Busch tirou proveito da situação e liderou na metade da prova, dando esperanças a seus torcedores Essa esperança durou pouco, ou até ter a Kevin Harvick no combate direto com o Buxinho Harvick mostrou determinação e assumiu a primeira colocação Ao provocar um erro de Buxinho, que caiu para o sexto lugar Nas últimas 100 voltas, depois de uma sessão de paradas nos pits sob bandeira verde Apareceu Danny Hamlin na disputa com Harvick pela primeira posição Hamlin tinha guardado o melhor para o fim da corrida A batalha entre os dois pilotos foi bastante interessante E tínhamos ainda o fator combustível para aumentar a disputa pela vitória E exatamente tentando poupar combustível, o atual campeão Tony Stewart desligou o motor durante a bandeira amarela E nunca mais conseguiu fazer o carro pegar Ele pode ter sido a primeira vítima da chegada da injeção eletrônica na NASCAR A briga pela vitória entre Hamlin e Harvick durou até a penúltima volta Quando foi Harvick que ficou sem combustível E com sorte, segurou ainda a segunda posição Danny Hamlin lavou a alma com a vitória No mesmo lugar onde perdeu há dois anos atrás o título da NASCAR E agora passa a liderar a tabela de posições E ainda falando de NASCAR, chegou a hora do segmento Maquineta do Tempo Na minha época, eu dirigia o caminhão Trocava os pneus Carregava e descarregava todo o material Nem lembro quando apareceu a função de chefe de mecânicos Na história da NASCAR, nenhum outro mecânico-chefe conseguiu alcançar tanto sucesso como teve The Human Em pouco mais de 20 anos, ele, seu piloto e também primo Richard Petty Conseguiram 198 vitórias Sete delas nas 500 milhas de Daytona Ele entendia melhor que ninguém a estratégia de uma corrida Ele sempre foi mais esperto que os outros Em 1967, Inman e Petty tiveram uma temporada que ficou marcada Como uma das de maior domínio no automobilismo Em total, foram 27 vitórias no mesmo ano Incluindo 10 consecutivas Além disso, a dupla venceu sete títulos da Sprint Cup Mais que qualquer outra dupla de piloto e chefe de mecânicos Também em 1984, Inman se uniu a Terry Labonte E conquistou outro título Seu oitavo na Sprint Cup Se transformando no maior mecânico-chefe de todos os tempos Logo após o intervalo, Fórmula Truck no Curva do S